E aí Ah vamos manter o nível aí que o Takata Online vai dar B.O. É Nossa, como o Takata é gostoso. Pronto, dá B.O. A mãe dele escuta isso aí e pronto. Você tem que pegar um tanque de guerra, rapaz. Mais teu estilo. Você vai fazer boquete pra nós, isso sim. Deixa eu treinar a arrancada, cara. Nossa, lindo, Takata. Lindo, lindo. Nossa. Você cortou minha frente linda agora, Takata. Essa eu paguei pau, velho. Você pegou e veio com tudo, você viu, cara? Que louco. Nossa. Eu falei, ai, me acertou. Nossa. Tô ralando. Tô ralando. Tô ralando. Até agora eu e o Takata não se acertou uma vez. Na hora que acertar também vai fundir os carros, né, Takata? Tô ralando. Taka viado, não deixou passar, velho. Tô ralando. Olha, essa corrida foi linda, hein, Takata? Na moral, cara. Limpa, limpa, sem... Não, não foi... Fala a verdade, foi limpinha, cara. Sem um bater no outro. É, usado. Vai lá chorar com o Samuca, Pascual, vai. Vai lá. Vai lá e chora com ele. Eu também morri, você fala, no GTA. Vai lá. Vai jogar diabo, Pascual, vai. Pô, ele não consegue nem terminar a corrida aqui, vai jogar RPG, ô... Tak, você também não pensa, né, Takata? Você fala umas coisas, né? Ah, fez o Drift arrastando a porta do show. Ah, fez o Drift arrastando a porta do show. É o Drift dele, Takata, tá ligado? Hein, Takata? Hein, Takata, tá ligado? O Drift, assim, o cara vem derrapando a traseira, né? Todo mundo, o primeiro, o segundo, o terceiro, aí chega no Pascual e o carro vem capotando. É, todos os carros, assim, vem saindo de traseira no Drift, assim, fazendo a curva, né? Pá, o primeiro, o segundo, aí chega na vez do Pascual, você fica ali capotando. Mó paia, velho. Peraí que eu tenho que assistir o Pascual, velho. Aí, Pascual, capricha aí que você tá na telinha da Globo. Vai, Pascual, vai, Pascual, capricha. Ó, o carro do Pascual tá zerinho, ele não bateu nenhuma vez, depois que morreu o carro. Depois que destruiu. Ai, ai.